Representantes do setor de reciclagem foram ouvidos como colaboradores pela Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga roubos e o comércio ilegal de cobre furtado na cidade de São Paulo. A CPI dos furtos de fios e cabos retornou do recesso recebendo os presidentes do Inesfa, Instituto Nacional de Reciclagem, e do Sindinesfa, Sindicato do Comércio Atacadista de Sucata Ferrosa e Não Ferrosa do Estado de São Paulo. No início dos depoimentos, foi dado destaque para o número de empresas que trabalham com reciclagem no Brasil. São mais de 5.500, apenas com o CNPJ, fora os trabalhadores informais. Informalidade discutida pelos parlamentares. Primeiro, há necessidade de nós focarmos principalmente para o catador individual. Você vê que eles são jogados ao relento, não tem apoio nenhum. Então, é importante que a gente possa ter outros olhos, que a gente possa estimular, possa fomentar. Durante as oitivas, Rafael Risso de Barros, representando o Sindicato do Setor de Reciclagem, citou as diferenças entre aqueles que recolhem recicláveis e criminosos. A reciclagem no Brasil, ela acontece pela mão principalmente desses catadores. E há que se separar o catador e o pequeno depositário, o reciclador que trabalham de forma correta e hoje representam a reciclagem no Brasil da pessoa que comete o ilícito. A CPI também abordou um projeto de lei que tramita na Câmara Federal, que trata sobre a isenção de impostos na venda de resíduos voltados à reciclagem. A matéria desestimularia a ilegalidade, afirmou o presidente do Instituto Nacional de Reciclagem. Ele dá o crédito de Piscofins para a indústria de transformação. Vou dar um exemplo. A indústria vai pegar isso aqui, se ela comprar um material reciclado, ele vai ter 9,25% de crédito. E ele tem a isenção. O que acontece? Ele vai ter esse crédito, ele vai comprar com nota fiscal desse aqui. Esse processador vai comprar com nota fiscal do pequeno depositário. O pequeno depositário vai comprar com nota fiscal do catador. Você rastreia a cadeia como um todo. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga furtos de fios e cabos, entende ser necessário priorizar ainda a rastreabilidade do produto para coibir os crimes. Fundamental. Nós temos que saber, desde a hora que entra, quem vendeu, quem comprou, uma guia de tráfego desse material, um controle em tempo real. Tudo que tem dentro do meu pátio, 100% tem nota, 100% tem origem. Não tem nada ali que não tem origem. Só que eu compro de tonelada, eu não compro de quilo. Eu compro de 3, de 4, de 5 toneladas. Há quem comprou, numa etapa antes, de quilo por quilo. Se a gente desse essa rastreabilidade, a gente ganha uma segurança muito grande. O depoimento de Rafael Risso de Barros, realçou, inclusive, o movimento que empresas de reciclagem têm feito, deixando de comprar produtos devido ao histórico de má procedência. Por conta desses problemas, empresas lícitas, bem-intencionadas, que colaborariam com o meio ambiente, que colaborariam com o emprego, estão migrando para outros tipos de atividades por conta desse cenário atual? Sim. Por conta do risco que isso traz à atividade, muitas empresas deixam de comprar este material. Vêm oferecer e falam, olha, eu não compro esse material. Pô, mas era da minha instalação de casa, tá? Olha, eu não compro porque isso pode me trazer problema. Os parlamentares aprovaram, no decorrer da reunião, a realização de diligências, além da prorrogação por mais 120 dias das atividades, que devem se estender pelo menos até o final do ano.